Olá a todos, os Penefidelenses, consegui dizer a palavra à primeira, Penefidelenses. Vão-me embora com muita pena, apeteciam-me ficar aqui uns dias a descansar e a conhecer melhor estas pessoas e esta terra. Muito obrigado por nos terem sido tão bem, por nos terem tratado tão bem, por terem sido tão simpáticos. Bem-ajam e continuem a ver o amor-amor. Nós, quando fizemos este trabalho, pensámos todos os dias em vocês, todos os dias, que a palavra Penefidel era referida neste projeto. Um beijo, um bem-aja, muito obrigado do meu coração. Até breve.